A nossa que acende, uma gravata com a divasa e para na porta e acha o que? Vai, velho, desemborda. Não vou usar para ela de jaupe. Mas tudo que eu não sei. Aleluia. Sabe você, Deus? Aleluia. Aleluia. Salve a Maria da Igreja no Pato do Senhor, amém? Amém. Todos já podem sentir a gloriosa presença do Senhor aqui nesse lugar. E nele já são as três, e te amador e exalte o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Grande Deus, e o nome de Deus, e o nome de Deus. Aleluia. 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 Deus 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 Meu Feito Te levar Te levar Para um Um novo lugar Pra onde tu não sabes É uma vontade É parte do que eu prometi E não precisa comer Pois eu sei com vocês Te enxerguei de sabedoria Te enxerguei de conhecimento E a minha caça não se apartará de vocês Eu estou sentindo Que estou chegando Uma novidade Da tua vida É uma promessa antiga Esperada Desejada Não chorada Que está chegando Uma novidade É uma novidade E não precisa comer Pois eu sei com vocês Te enxerguei de sabedoria Te enxerguei de conhecimento Que a minha caça não se apartará de vocês Eu estou sentindo Que está chegando Uma novidade Na tua vida Na tua vida É sorte Que a minha caça não se apartará de vocês Que a minha caça não se apartará de vocês Que a minha caça não se apartará de vocês Que a minha caça não se apartará de vocês E não precisa comer Que a minha caça não se apartará de vocês Que a minha caça não se apartará de vocês Que a minha caça não se apartará de vocês Na tua vida É uma promessa antiga Esperada Desejada Não chorada Que está chegando Uma novidade É uma novidade Que a minha caça não se apartará de vocês Vou apresentar os visitantes Mas vou fazer diferente Eu não vou falar o nome de ninguém Só vou pedir para você Que está nos visitando Nessa noite Se colocar aí perto Todos vocês que estão nos visitando E é de outro ministério Pela primeira vez Se coloquem em perto Estivemos aí A igreja de Betel Onde? Pastor? E a pregadora Tem esse dom De chamar a gente pelo nome Calma aí Sem falar A gente só não Mas vai falar Ficou fácil Então eu vou fazer Deixa Deus usar ela Rapidamente Nessa noite Amém? Qualquer igreja vai receber Os visitantes Nessa noite Sejam bem Vindos Menores Do Senhor Mais uma vez Bem forte Para eles voltarem Vai Sejam bem Vindos Menores Do Senhor Jesus E faz salvação Dando um abraço Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL